Observe senhoras e senhores, aqui no dedo de Afonso Machado É um agapornizinho de dedo, ou seja, agaporn é um pássaro australiano Certo que pode e deve ser criado e reproduzido em cativeiro Pois não se adapta a fauna brasileira Não obstante, porém, muito embora contudo todavia Você pode criá-lo assim também, no dedinho de novinho Esse aqui, aquele galo ali Esse galo lindo aqui, R$ 50,00 Vou até diminuir aqui a tela que foi apriada Olha só, R$ 50,00 o cara está pedindo nesse galinho Lindo e maravilhoso aqui E nesse agapornizinho aqui, ó Agapone de dedo, passarinho estrangeiro Que pode e deve ser criado e reproduzido em cativeiro Apenas R$ 80,00, ok? Lindo e maravilhoso Eu vou botar R$ 40,00 Se ele der R$ 40,00, eu o levarei para a nossa residência Não mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Olha aqui o agapornizinho É, o agapornizinho Passarinho australiano No dedo de Afonso Machado Que coisa mais linda, meu pai É um filhote, é um filhote Com mais, valeu Deus Valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Aqui na feira livre do Albuen Nesse dia 28 de janeiro de 2021 Está indo embora o mês de janeiro, né? É, está chegando o fevereiro, o mês tradicional do nosso carnaval Mas parece que esse ano não vai ter, não Com mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Agora eu estou com o agapornizinho em uma mão e o celular na outra Como é que eu vou encerrar o vídeo? Está bom, por favor Por favor, segura aqui o agapornizinho Para me encerrar aqui o vídeo Espera aí, espera aí Deixa eu encerrar, mostrei o bichinho Esse é o agapornizinho, o passarinho mais lindo e mimoso Formoso aqui da feira livre do Alvaro N Como é lindinho o bichinho Papo cheinho É estrangeiro, senhoras e senhores Oriundo da fauna australiana Tá, ok? Em vez de criar um papagaio brasileiro que é proibido Crie um agapornizinho estrangeiro Valeu Jesus